Pra fazer esse vídeo, a gente usou algumas regrinhas pra definir o que necessariamente seriam promessas, tá? Basicamente, o jogador tem que ser jovem, ou seja, sub-23 ali, não pode ter sido um grande protagonista do seu time ou seleção e não pode ter conquistado já algum prêmio de grande relevância aí, que seja individual, seja coletivo, no sentido de que ele não pode ter sido muito importante pra aquele prêmio, porque aí ele já é praticamente uma realidade, né? E aí, por exemplo, a gente não vai encaixar o Vinícius Júnior, o Mbappé, o Haaland, porque os caras realmente não são mais promessas, já são realidades. E antes da gente ir pro vídeo, galera, eu quero lembrar você que a gente tem uma parceria com a Centauro, uma das maiores lojas de produtos esportivos da América Latina. E lá, qualquer produto que você quiser comprar, que seja vendido e entregue pela Centauro, você pode usar o meu cupom CDB10, tá? Atenção, CDB10, que você vai ter 10% de desconto no produto, cara. Sensacional, né, pô? Então, não se esquece, se for comprar na Centauro, usa o meu cupom que você vai estar me ajudando e vai ter um baita desconto também. E lembrando, vou estar deixando na descrição aí, se você ainda tá, não sei o que é que eu vou comprar ainda e tal, na descrição tem algumas sugestões de promoções que estão rolando nesse momento na Centauro. Comprando por esse link, você também vai estar me ajudando. Então, não esquece, Centauro, vale muito a pena conferir e usa o meu cupom CDB10. E aí, boleiros, beleza? Canal dos boleiros na área, eu sou o Oziel e sejam bem-vindos ao vídeo onde nós vamos fazer aqui o modo carreira com os jogadores que são considerados as maiores promessas do futebol mundial. Um vídeo que vocês pediram demais aí nos comentários dos últimos experimentos. E se você quiser sugerir algum outro experimento, pode ficar à vontade. Comentem aí que com certeza vai pintar aí os mais pedidos de vocês. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Insta, que a gente faz votações para decidir aí novidades aqui do canal, dentre elas os experimentos. E também no TikTok, tem conteúdo exclusivo chegando por lá e no segundo canal também. Vamos falar aqui também, galera, sobre o modo carreira do canal. A gente vai ter umas mudanças na grade do canal, pretendo trazer lives aqui no canal. A gente vai ter modo carreira de volta também. E vamos ter modo carreira no segundo canal, no canal 2. Então, se você está afim de modo carreira, espera mais um pouquinho, que daqui para a próxima semana deve estar começando aí o novo modo carreira. E vai ter no segundo canal também, link na descrição. Vocês vão entender depois direitinho como que vai ser. Simbora então, meus amigos, porque eis aqui o time das maiores promessas do futebol mundial. Nesse caso, as promessas eu estou considerando na vida real, né? Aqueles caras que têm mais expectativa. E não necessariamente os jogadores que têm mais potencial no FIFA, tá? No gol, nós temos o goleiro Diogo Costa e o Meslier. Na lateral esquerda, nós temos o Aindão e Balder, tá? Na zaga, a gente tem o Guardiol, o Araújo, o Timber e o Fofaná. O Guardiol é o único jogador que vai fugir um pouquinho dessas regras que a gente colocou, porque ele é indicado um dos melhores zagueiros aí da temporada. Mas aí eu tenho que falar para vocês que todo mundo sabe que isso só aconteceu por causa da Copa do Mundo, né? Então, assim, apesar de ele ter sido um jogador importante na Croácia, a Croácia não ganhou a Copa, não chegou na final. E o reconhecimento dele ainda não é tanto pelo clube, ele ainda não fez tanta coisa assim no Leipzig, né, cara? Então, eu acho que ele encaixa aqui como promessa ainda, não é uma realidade, não. Na lateral direita, a gente tem o Frimpong e o Pedro Porro, beleza? Na Valância, a gente tem o Tonali, que apesar de já ter sido campeão italiano com o Milan, não foi o grande protagonista do clube. E ainda é muito jovem e a gente sabe que ele tem um potencial ainda muito grande. Além do Tonali, tem o Chouameni, do Real Madrid, e o Kamavinga também. Ambos se encaixam nesse perfil, né, que são jogadores que já foram campeões, mas que não eram protagonistas do time. Na meiuca, a gente vai tendo o Musiala, do Bayern de Munique, o Fábio Carvalho, do Liverpool, e o Hirtz, do Leverkusen. Pela esquerda, a gente vai tendo aqui Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Anso Fati, do Barça. Pela direita, nós temos o Saka, tá, do Arsenal também, e ele, o Raio Rodrigo, do Real Madrid. E lá no ataque, a gente vai tendo João Félix, Julian Alvarez, Isaac e Hendrik. Eu até vejo alguns jogadores com maior potencial, eu, eu pessoalmente, mas pro mundo, os caras pagaram 70 milhões no Hendrik, né, então com certeza ele tem que entrar nesse time aqui de promessa. O que vocês acharam do time? Quem foi que ficou faltando aqui no time? Quem é que vocês adicionariam? E quem é que vocês acham que dá aqui, a gente não pode mais nem reconsiderar uma promessa, que já é uma realidade, que devia sair. Comenta aqui. O time ficou armado assim, tá, galera? Numa formação de 4-1-2-1-2, basicamente. A gente vai jogar aí pra tentar utilizar os principais jogadores todos aí em campo. Como vocês estão vendo, a gente colocou o nosso time no Wrexham, que é inclusive um time que vem, que tá bastante na mídia, né, por ser um time de um seriado. A gente pode até fazer depois aí um experimento com eles, com o time original deles. E a gente colocou o Wrexham na Premier League pra testar como esse time vai sair aí no campeonato inglês, que é o mais disputado do mundo também, disputando aí competições europeias conforme seja. A ideia é simular 5 temporadas, vai ser uma simulação mais rápida, tá? Porque a gente quer ver a evolução dos caras também. Então vamos nessa, pro primeiro ano, em que esse time aqui montado do jeito que tá aí inicialmente, já tem expectativa de vencer Copa e tentar classificar pra Champions. Então a gente já sabe que o peso aqui é grande. Um detalhe que a gente vai ficar acompanhando também é como vai ser aí a disputa da Bola de Ouro. Nessa primeira temporada a gente tem caras bem conhecidas, Messi, Mbappé, Haaland e Benzema. Nenhum dos jovens entrou na disputa. E Erlin Haaland, que até pouco tempo atrás era uma promessa, foi eleito o melhor jogador do mundo. E chega ao fim a nossa primeira temporada, meus amigos. Olha o Scarpa aí. O Wrexham das Promessas termina na sexta colocação da Premier League nesse primeiro ano, com 62 pontos. Na FA Cup, a principal Copa, o time teve uma campanha de passar ali na primeira fase pelo Blackburn. Forçou um replay com o Manchester United e conseguiu eliminar os Red Devils, mas caiu pro Watford depois. Já na Carabao a gente passou na primeira fase pelo Luto On Town, mas perdeu pro Bristol Hovers. O maior destaque do time foi o Álvares, que apareceu na lista de artilharia da Premier League. Em oitavo lugar com 16 gols. E o Isaac apareceu também na FA Cup com 3 gols marcados, vice-líder. Mas o que nos interessa mesmo é ver a evolução dos caras aí nesse primeiro momento, né mano? A gente já tem 3,86 aqui tonado. E Rodrigo e João Félix saltam na frente aí nessa evolução. Com destaque pro Rodrigo, que ganhou um pouquinho mais. Araújo, do Barcelona aí. Muziala também vem se destacando. E o time já é, já nessa primeira temporada, o time já é um time pra disputar coisa pesada, viu bicho? Acho que a gente já pode ir pra segunda temporada sonhando com uma vaguinha europeia. Com uma campanha bacana aqui na Premier League. Como era de se esperar, porque como são as maiores promessas, é lógico que os caras vão evoluir muito rápido. E o time vai ficar forte bem rápido. Então esse time titular que vocês estão vendo aí, já acho bem competitivo. Apesar de não ter sido uma primeira temporada dos sonhos. O time foi bem, assim, na média. Tivemos alguns destaques pro Álvares artilheiro aí, Rodrigo em segundo, Fati e o Isaac em terceiro. E a gente tem ali João Félix na liderança das assistências. Muziala, Álvares, Hirtz e Tonalha aparecendo. Lembrando que eu não tô forçando nenhuma simulação, tá? Tô simulando direto aqui na máquina pra eles botarem pra jogar quem quiser aí. E ver como é que vai ser a evolução dos caras. Primeira temporada terminando aí então com a gente em sexto. E caindo nas fases 5 e 4 das Copas. Agora vamos pra segunda temporada. Chegamos na segunda temporada e os objetivos são tentar terminar classificados pra Champions e vencer a FA Cup de novo. Além disso, o time vai jogar a Europa League e a meta é ser campeão. Na disputa da Bola de Ouro, o PSG domina com Messi, Neymar e Mbappé. E o Sonaldo entrou na briga aí, hein, cara? Com direito a tartaruga ninja eleito Bola de Ouro. E a gente sente falta novamente de ter algum jogador da gente, né? Chega ao fim agora o segundo ano do Rexhan aqui das promessas. Hum, e vou dizer pra vocês, não foi aquele ano dos sonhos não. O time da gente caiu uma posição comparada à temporada passada e termina em sétimo lugar aqui na Premier League. Com 64 pontos, o campeão foi o Arsenal. Na Europa League nós tivemos o Betis campeão. Nosso time não se classificou pra fase de mata-mata, terminando em terceiro lugar do grupo ali. Com sete pontos no grupo que tinha Copenhague, mas realmente foi uma pipocada a monte. Dessa forma a gente foi rebaixado pra Conferência League. Mas caímos na conferência na primeira rodada de mata-mata pro Ghent por 7x3 no agregado. A alergia a Copas continuou nas nacionais e a gente foi eliminado na Carabao Cup. Na primeira fase pro Crystal Palace por 5x4 nos pênaltis. E na FA Cup a gente teve ali 2x0 contra o Palace, conseguindo passar por eles. Mas depois a gente teve um replay contra o Fulham e tomamos um vareio, 4x0 pros caras. Individualmente, mais uma vez, o Álvares se destaca ali com 19 gols na temporada. Dessa vez ele fica em sexto lugar na Premier League. E novamente ele foi o destaque no número de gols do time. Inclusive sendo o jogador com mais participações aí, 30 no total. Mas dessa vez o Rodrigo dividiu a artilharia com ele, tá? O Rodrigo fez 22 gols na temporada. Temos o Isaac com destaque de 12 gols ali também e o Fati com 7. E nas assistências, Álvares em primeiro, né? E o Hirtz, mesmo reserva, começa a mostrar um pouco as garrinhas aí. A gente tá tendo aí um time que em campo não tá rendendo. Mas, em termos de técnica, o time tá melhorando muito, hein? O Rodrigo já abaixa 89, é o melhor disparado por enquanto. Depois tem o João Félix com 88, o Araújo com 87, junto com o Tonali. 86, Guardiol, Muziala, Álvares. Então, ó, o time tá melhorando, tá um nível alto. E eu já posso dizer pra vocês que uma temporada como essa que passou é uma decepção pro nível desse time aqui. Vamos pro terceiro ano, então, pra ver se a gente consegue fazer com que o Rexhan chegue aonde a gente espera. Que definitivamente não é campanha como essa que vocês estão vendo aí na tela. A gente não teve destaque em nenhuma competição, né? Foi triste. Vamos lá. Nessa terceira temporada, inclusive, a diretoria já fala em título de liga, além do título da FA Cup. E a gente vai disputar de novo a Europa League, a chance da redenção, tentar ser campeão da competição. Nesse ano, nós temos Mbappé, Gabriel Jesus na Inter de Milão, Foden e Haaland disputando a bola de ouro, hein? E por aqui o Haaland vence o seu segundo título e é duro, mas eu tenho que admitir que se os caras do nosso time estivessem nos seus times normais, eu acho que pelo menos algum deles já teria sido indicado nessa altura do campeonato. Por aqui chega ao fim o nosso terceiro ano, com Álvares entre os melhores da liga aí de novo. E dessa vez, finalmente, hein? Já não era sem tempo, nosso time acordou pra vida, né, cara? Acordou pra vida. Foi vice-campeão da Premier League, ficando dois pontinhos atrás do Tottenham, mas brigou até o final da equipe da competição principal, né? E também foi vice-campeão da Europa League, o time passou em segundo no grupo, na verdade, ali, atrás do Celta, depois eliminou ali o Nice nos pênaltis, nas quartas a gente passou aí pelo Leverkusen nos pênaltis, caraca, mas não foi fácil não, hein? Na semifinal a gente pegou um Real Madrid na Europa League, vai vendo aí, ó, 2x1 contra eles e a final a gente acaba perdendo pra Juventus de Turim por 3x2. Na FA Cup a gente perdeu a final da Copa pro Manchester, parece que a nossa fobia de Copa melhorou, mas ainda não passou, né? Nosso time tinha feito uma ótima campanha, passando pro Huddersfield, depois pelo Swansea, pelo Southampton, eliminou também o Blackburn e o Northam Forest nas semis, e aí quando chegou na final acabou caindo pro United. Já na Carabas, a gente teve o nosso time passando ali pelo Westam nas oitavas de final, passamos pelo Arsenal, uma fase antes, né, que eu esqueci de mostrar aqui, nos pênaltis por eles. Nas quadras a gente acaba passando pelo Brighton nos pênaltis, como o time da gente gosta de pênaltis, né, mano? Impressionante, geralmente ganha nas disputas. E o Southampton United não teve pênaltis, venceu pra gente aí no agregado e perderam a final pro Northam no final. Essa foi disparada a melhor temporada coletiva e individualmente também, a gente teve o Álvares de novo em sexto ali com 20 gols na temporada de Premier League. O Rodrigo apareceu com 16 na lista também. O Álvares foi líder em assistências. O Álvares foi artilheiro da FA Cup também, com o Isaac aparecendo na lista. O Frimpong foi líder em assistências da Copa. Na Carabal, o Rodrigo e Álvares aparecem como destaques ali com 4 gols. E como se não bastasse, o Álvares foi o artilheiro também da Europa League, se mostrando o jogador mais decisivo do time da gente até aqui nesses 3 anos. Inclusive, eu não preciso nem dizer que ele foi o artilheiro do time, né? E dessa vez com uma vantagem gigante. 43 gols. Olha, Rolian Álvares, acho que é o primeiro que a gente pode dizer que sim, o homem é uma realidade, hein? 57 participações em gols em 63 jogos, sendo o protagonista total aqui do nosso time. O Rodrigo também foi bem, teve 37 participações, 27 gols, vice-artilheiro ali. O Ansu Fati fez 20 gols, a melhor temporada disparada dele. O Isaac com 13 e o João Félix com 11. Eles dois disputam vaga, tá, galera? Tanto o João Félix quanto o Isaac, lembrando que eu tô simulando aí geral. Já percebi que os dois, quando um joga, o outro não joga. E tão brigando pela vaga de atacante ali ao lado do Álvares. E foi líder de assistências também, Rodrigo em segundo. Ritz em terceiro. Ritz que disputa vaga com o Muziala, né? O Muziala não teve uma temporada tão protagonista. Mas o Ritz foi bem. A gente tá tendo algumas movimentações no elenco, hein? Inclusive teve troca de posição na lateral direita. O Frimpong já é de um tempo, né? Desde a temporada passada ele ganhou a vaga do Pedro Porro ali. Pelo lado direito da nossa defesa, beleza, galera? E aí no geral, como vocês tão vendo, a gente vai tendo aí. Primeiro noventinha sendo o Álvares e o Rodrigo. Os dois conseguem chegar aí a 92, 91 na terceira temporada. Que não dá pra negar que foi uma temporada boa, né? Só que a gente tem que ganhar um título, mano. O time tá sendo o rei dos vices. Foram três nessa temporada. E agora eu acho que chegou a hora da gente tentar levantar um troféu. Vamos pro quarto ano então aqui com o Rexhan das maiores promessas. Nesse quarto ano, nosso time está de volta à Champions League. E tem o objetivo de vencer, além dela, as competições nacionais também. É o ano do título, pô. Eu acredito. Vamos nessa. E olha que pode ser o ano do título individual também, hein, rapaz? Porque apesar de eu achar que o Álvares tá jogando mais. O Rodrigo foi escalado aí pra disputar o prêmio de bola de ouro. Junto com o Lautaro Martínez, Mbappé e Richarlison. Mas não teve jeito. Quem ganhou foi de novo o Mbappé. Chegando a dois títulos e empatando ali com o Hallad. Mas o Rodrigo marcou presença. Muito bem. Chegamos ao final desse quarto ano aqui do Rexhan. Infelizmente, as promessas bateram na trave de novo, cara. Meu Deus. Pelo menos agora a gente tá subindo de patamar nos vice, né, mano? A gente foi vice-campeão da Liga dos Campeões. Nosso time passou em primeiro no grupo difícil ali, que tinha Dortmund e Inter. 10 pontos pra gente. Eliminaram ali o Atlético de Madrid 4x2. Passaram nos pênaltis pelo Milan. Até agora eu não vi a gente perder nenhuma disputa de pênaltis, viu? Fala deles. Depois a gente passa pelo Chelsea 4x2. E perdemos pro Liverpool, cara. Por 2x1 na grande final da Champions. Na Premier League, o time termina em quarto. Garante, pelo menos aí, a próxima Liga dos Campeões, né, velho? A gente não chegou nem a brigar por título dessa vez. Copa da Inglaterra, a gente passa ali pelo Palace na primeira fase. Atropela o Newcastle 5x0, minha nossa senhora. Mas cai para o Norwich nas oitavas. E a FA Cup, a gente passa pelo Fulham 4x1 na primeira fase. Depois elimina o United 2x1. Passa pelo City 2x0. E nas semifinais, só foi falar, né, mano? A gente perdeu nos pênaltis. Primeira derrota nos pênaltis aí foi para os Spurs. Que no final das contas venceram a Carabao. O Álvares ainda não foi artilheiro da Premier League, mas tá cada vez mais perto, hein? Fez 27 gols dessa vez e foi vice-líder. O Fati apareceu como destaque nas assistências com 9 passes. Na Copa, o Álvares foi artilheiro de novo, junto com o Rafinha ali em 5 gols. E na Champions, o único jogador da gente que figurou ali foi o Anso Fati lá atrás, ó. Com 6 gols marcados. Mas o Álvares foi líder em assistências da competição. Em termos de performance, né, cara? Não tem nem dúvida que o Álvares é o principal jogador desse time. Mais uma vez, ele tem números excelentes. Com 54 participações em 58 jogos aqui. E a gente tem o Fati em segundo com a vice-artilharia, né? Bem atrás, ele tinha feito 39. O Álvares, o Fati fez 19. Rodrigo em terceiro com 17. Fábio Carvalho começa a ganhar mais espaço, chega com 9 aí. E o Félix com 7, que talvez seja a grande decepção até aqui, né? O João Félix, ele tá em overall, mas não tá performando bem, né, mano? Nas assistências, o Álvares foi líder. O Fati em segundo. O Rodrigo em terceiro. E só em quarto vem o João Félix com 6 passes. Mesmo número aí do Fábio Carvalho. O time já passa a ter agora 4 noventinhas. Chegam aí o Fati e o Félix, né? E com 89, a gente ainda tem aqui o Frimpong e o Araújo que tão chegando lá, hein, mano? Acho que essa quinta temporada da gente, ela vai ser pesadíssima. Porque o time já tá muito apelão. Tá muito forte. Era o que a gente esperava, né? Mas a verdade é que a gente vai pro último ano aqui do experimento sem ganhar nada, mano. É mais uma temporada em que o time da gente fez história. Chegou na final de Champions. Beleza, mas a taça que é bom na área, né? Então vamos nessa. Quinta e última temporada com o time pressionado pra ganhar tudo. Liga, Champions, Copa e sair da fila. É o primeiro, o principal objetivo. E nessa quinta temporada a gente teve Vini Malvadeza, Foden Haaland e Mbappé. De fato, fez mal as promessas jogarem juntas aqui, né, cara? Só o Rodrigo conseguiu ser indicado uma vez e não venceu o prêmio de bola de ouro. Pelo menos individualmente falando. Fazer eles jogarem junto os afastou aí de ganhar o título de melhor jogador. A gente teve o Foden dessa vez ganhando, que também é aquela história, né, mano? Poderia estar nesse time se forçasse um pouco, talvez. Mas o Foden, pra mim, pelo menos, já é uma realidade. Já é um jogador que é praticamente titular no City. Tudo bem, o Guardiola gosta de revezar e tal, mas já foi protagonista de títulos de Premier League e grandes campanhas internacionais também. Então, não acho que o Foden seja uma promessa. Já é uma realidade também. E a gente vai chegando finalmente ao fim dessa nossa quinta temporada, rapaziada. E atenção, comemora a torcida, porque saiu, saiu o primeiro título do Rax Hunt aqui das promessas. O time conseguiu, pra glorificar de pé, ganhar uma Carabao Cup, mano, saindo da fila. Vencemos aí a Copa da Liga Inglesa. Nosso time passou pelo Prime of Argyle ali na primeira fase. Depois passou pelo Swansea, eliminou o Wolves, passou pelos Spurs e conseguiu o título nos pênaltis, no nosso estilo, né, contra o Manchester City. Gente, eu nunca vi um time pra jogar tantos pênaltis quanto esse que a gente contou, velho. Impressionante. Na FA Cup, a gente teve o Chelsea sendo campeão. A gente teve uma campanha ali onde a gente jogou contra o Huddersfield 3x1. Passamos depois pelo Southampton 4x3, mas caímos pro Swansea. A gente pegou o Swansea várias vezes nas Copas, né, velho. E caímos aí nas oitavas de final. Na Premier League, o time da gente fez muita vergonha, tá. O time da gente ficou em sexto. Muito mal. A melhor colocação da gente, então, em um campeonato inglês foi um vice-campeonato em uma das cinco temporadas, né. E o time ficou ali sempre brigando na periferia, exceto nessa temporada, que brigou pelo título. Na periferia ali do G4. Às vezes conseguindo se classificar, às vezes não. E dessa vez ficamos até de fora. 71 pontos. Mas vai rolar ela de novo. Sim, a final de Champions. A gente conseguiu se classificar pra final. Olha, duas finais de Champions em cinco anos. Isso aí não dá pra gente apagar que foi um grande feito não, hein, mano. E dessa vez a gente pega a Roma, depois de ter passado em primeiro do grupo, que tinha a própria Roma, tá. Interessante. A gente venceu eles já na fase de grupos. 16 pontos pra gente ali. Eles passam em segundo. Depois a gente teve o time da gente passando pelo Salzburg nas oitavas. A Real Sociedad nas quartas de final ali, 4x2. Na semifinal a gente elimina o Real Madrid por 5x3 no placar agregado. As promessas, então, vão enfrentar a Roma aí. Com o Álvares, inclusive, sendo o vice-artilheiro da Champions, junto com a galera aí, é verdade, né. O Haaland já foi o artilheiro praticamente, a não ser que ele faça um head-trick. Com o Álvares sendo vice-líder em artilharia da Premier League também, não conseguiu ser artilheiro da Premier, né. Conseguiu ser artilheiro de quase todas as outras competições aí, o Julian Álvares. E na Copa que a gente foi campeão, velho, a gente não teve um grande destaque nos gols não, mano. Só o Ansu Fati ali com três gols marcados e esteve na lista. Julian Álvares, nenhuma novidade até aqui, foi o grande artilheiro do time e teve 47 participações em gols em 56 jogos. Eu acho que não existe dúvida de que ele foi o cara desse nosso experimento, né, mano. Pelo menos em números ele foi destaque total. Rodrigo também, né, inclusive foi o único que conseguiu brigar pelo prêmio de bola de ouro ali. Foi o vice-artilheiro de novo com 20 gols. O Isaac teve 18, o Ansu Fati 16. E a gente tem aqui nos passes o Álvares em primeiro, o Fati em segundo, o Musiala em terceiro, o Rodrigo em quarto, beleza. O detalhe é que a gente teve algumas posições que nunca se consolidaram, né. Foram os atacantes. Teve sempre essa briga entre o João Félix e o Isaac. E o Isaac se deu melhor nessa temporada, ele ultrapassa o João Félix em número de tudo, né, cara. O João Félix virou reserva mesmo do time. E no meio de campo a gente teve sempre o Musiala brigando com o Hirtz. Só que a verdade é que não dos dois foi um monstro, não, né, assim, dentro de campo. Então ficou meio dividido, mas o Musiala seguiu sendo o titular do time. Que vai chegando a essa final dessa forma aqui, só que eu vou priorizar a performance, mano. Eu vou botar o Isaac de titular nessa final no lugar do João Félix, já que ele foi o grande destaque do time aí, né, mano. E jogou mais do que o João Félix. Então assim a gente vai, o time da gente ficou muito bom. Acho que a única posição que não teve, assim, uma promessa virando realidade foi a lateral esquerda, né. O Aindal virou um lateral ok, nada demais, né. O Baldi também não foi nada demais. Teve alguns jogadores como o Martinelli, o Carvalho, o Hendrik, que não evoluíram muito. Mas é porque eles viraram reserva, né, aí não teve jeito. Tinha tanta promessa no time que alguns iam ficar estagnados. Mas aqui os reservas e os titulares aqui, mano, absurdo, né. A gente fecha com incríveis 6, 6 noventinhas aqui, mano. Com 90, Frimpong, Araújo, João Félix. Com 91, Ansufati. E com 94, os caras chegaram no patamar de Messi, Cristiano Ronaldo no auge. A gente tem Álvares e Rodrigo, beleza. Simbora então. Já sem aquele peso tão grande assim pra ganhar um título que a gente conseguiu a nossa histórica Carval Cup. O time da gente vai disputar a sua segunda final de Champions em 5 anos. Depois que o time amadureceu, realmente, virou um time de Champions League, né, velho. Vamos ver se a gente consegue levar então. Eu tô brincando aqui, dizendo que a gente já ganhou a Carvalho. Mas, obviamente, galera, é pouquíssimo pra esse time ganhar só uma Carvalho Cup aí em 5 temporadas. Mas pouquíssimo mesmo. O time, por mais que ganhe essa Champions, ainda acho que o time vai ter ficado devendo, viu. Eu esperava que a gente fosse ganhar a Premier League. Ganhar pelo menos mais uma ou duas copinhas ali nacionais. Mas, principalmente, a Premier League com o elenco que a gente tem aí. Um elenco todo novo, um time muito bom. Eu esperava um pouco mais. Comenta aí se vocês também ficaram um pouco, digamos, decepcionados aí. Mesmo, não sei. Vamos primeiro tentar ser campeão aqui. Que aí, pelo menos, a gente fica decepcionado e feliz ao mesmo tempo, né. Lembrando que eu estarei jogando o nível Ultimate, tá, galera? Que é o mais difícil do FIFA. Vamos com tudo. Não esquece também de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever aí no channel. Vamos lá. Rola lá, pelota. Com a bola, o Isaac tocou nas costas da marcação. A Sufate. A Sufate que tá com a 10, hein. Pro craque. Soltou o pé. Eita, meu amigo. É por isso que ele é o craque, né, pô. Não tem jeito. Recebeu, cara. Soltou uma bomba de pé direito. Um foguete, cara. É isso. Golaço. Saiu a tabelinha em velocidade, hein. Time tocando passes rápidos. Jogadaça. Vem pro Álvares. E ele crava, bicho. Esquece. Ele crava. Com a jogada que desfila todo o potencial desse time, né, mano. Passes muito velozes e envolventes e o time põe a Roma na roda. Recuperou o Aindal. Saiu jogando. Ansufate. O Aindal. É muito ligeiro, né, mano. É muito ligeiro. Já tocou na frente. Já vem Álvares pra fazer um hat-trick. Pegou o Pickford na Roma, hein. Chega os caras. Bola na frente. Zaniolo. Deixou ali o Olsen debaixo do gol. E ele fez o gol da Roma. Toma o jogo. Rodrigo. Deixou com o Tonale. Pro Fati chegar batendo. Elite passou ali pelo Tonale, que é o... Camo de guarda. E a defesa fica exposta, mano. Conseguiram a jogada. E vão chegando. Na cara do gol, salva Diogo Costa. Boa, meu goleiro. Jogada deles. Elite bateu. Pegou o Diogo Costa. O goleiro trabalhando, mano. A gente vai mexer agora com o intuito de botar sangue novo e deixar o time ainda mais ofensivo. Vem aí o João Félix. Vem também o Tchou Ameni no meio de campo. Um jogador mais ofensivo. E o Pedro Porro entra na esquerda para fazer ali a ala também. Desceu. Limpou. Que bola. A deixada para o Álvares. E quase o at-trick do homem. Bola aberta deles. Chegamos com o perigo. Não pode abrir, mano. Ah, minha zaga. E não, pô. Isso é o vício do time de querer levar o jogo para os pênaltis. Só pode ser, bicho. Abrir para o Zaniolo. Que é uma promessa hoje, né? Fazer o gol deles. Mas o Álvares já abriu. E lá vem raio, hein? E lá vem raio. Rodrigo. Invadiu. Deixou atrás. Para o Álvares. Pegou mal. Ganhou. O Ansufati está na área. Tem que chegar alguém com ele. Ninguém chegou. Ele levou, bateu, voltou, bateu e fez. Acharam que tinha acabado, né, pô? Relaxa. Confia nas promessas, pô. Eles prometeram que vão ganhar. Ralar dentro. Ansufati. Esse Fed já gol decisivo. Vamos falar a verdade. O problema é que muitas vezes ele está no DM, né? Mas agora não. Estava disponível. Bateu a primeira. Na segunda. No E-Bot. Na peleja. O Fátima faz o terceiro gol. Quem sabe para matar, hein? Nem vai precisar. Porque acabou. E as promessas. As maiores promessas do futebol mundial. Conseguem vencer uma Liga dos Campeões. Depois de cinco anos, hein? Demorou, mas os caras finalmente entraram aí na fase adulta, né? Cara, do futebol. Os caras adaptaram, família. Os caras adaptaram. Quero agradecer a vocês por terem acompanhado esse experimento até aqui. Por terem sugerido também. Fiquem à vontade para sugerir novos experimentos para rolar aqui no canal. E não se esqueçam, hein? Na descrição aí eu vou estar deixando o link da Centauro com várias promoções que estão rolando por lá. Lembrando que a gente tem uma parceria com eles e você comprando por esse link vai estar ajudando aqui o canal. E se você quiser comprar qualquer produto entregue e vendido por eles, mano, é só usar o meu cupom CDB10. Se não tiver nenhum desconto já por cima do produto, você vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto comprado lá na Centauro, vendido e entregue pela Centauro também, claro. CDB10, não esquece, hein? Um beijo, meus amigos. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Deixa o teu like e compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Não esquece de se inscrever também no segundo canal. O link está na descrição aí. Vai ter muita novidade lá de modo carreira também, fechou? Até mais. Valeu. E fui! E aí